Agora nós vamos começar falando de mercado, porque o mercado brasileiro está há 18 meses crescendo sem parar. Já são mais de 40% de crescimento, hein? Euforia para todos! Vamos conferir. A produção de autoveículos, que inclui automóveis, comerciais, leves, caminhões e ônibus, segue a trajetória de crescimento. Já são 18 meses seguidos de alta na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os dados foram divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores Amfave, em São Paulo. As 266,1 mil unidades produzidas em abril significam alta de 40,4%, contra mais de 189 mil de abril de 2017. A soma dos primeiros quatro meses do ano no quadrimestre ficou em 965,9 mil unidades, um aumento de 20,7, referente aos 800,2 mil no ano passado. As exportações encerraram o mês com 73,2 mil unidades, superior a 19,5% ao comparar com as 61,2% de igual período do ano passado. E em 8,4%, ante as 67,5 mil unidades que deixaram o país em maço. Na análise atual, o resultado aponta o crescimento de 7,5%, com 253,4 mil unidades este ano e 235,6 mil unidades em 2017. O licenciamento no quarto mês do ano, com 217,3 mil unidades, registrou elevação de 38,5%, se comparado com as 156,9 mil em abril de 2017, e de 4,8% sobre março deste ano, quando foram vendidos 207,4 mil veículos. Os sinais positivos da economia influenciam no desempenho geral da indústria automobilística e os resultados comprovam que a indústria automobilística segue acelerando o ritmo, com um desempenho melhor a cada mês. Segundo a Anfávia, isso é consequência de um cenário macroeconômico favorável, que eleva a confiança de consumidores e investidores. Alguns fatos confirmam essa alteração, como o aumento do nível de emprego no setor e as vendas do segmento de caminhões diretamente ligadas à atividade econômica do país. No segmento caminhões, 6,2 mil unidades comercializadas em abril ficaram 3,9% acima das 5,9 mil de março e 77,7% maiores em relação a 3,5 mil do mesmo período do ano passado. As vendas de ônibus cresceram 17,7% em abril, foram 926 unidades no mês e 787 em abril de 2017. As vendas do segmento de máquinas agrícolas e rodoviárias em abril foram de 4,1 mil unidades, alta de 17,6% frente às 3,5 mil de março e de 26,4% se comparado com as 3,3 mil unidades em abril do ano passado. Música Música Música